Deputado, já que você está falando de seriedade, dentro do PSDB existem dois grupos. Um grupo que é liderado pelo prefeito Firmino Filho e um grupo que é liderado pelo ex-prefeito Silvio Mendes. Pelo que o senhor disse, o senhor está no grupo do Firmino Filho, dentro do partido. E a pergunta vem depois, porque hoje eu estive com o prefeito Firmino Filho e perguntei a ele sobre as eleições de 2014. Gostaria que o senhor acompanhasse o que ele disse hoje e a pergunta vem seguinte. Põe aí pra mim a entrevista sonora do prefeito Firmino Filho. Uma outra situação, por falar em governo do estado, há alguns dias se noticia que o PSDB vai indicar nomes para duas secretarias a partir de agora. Seria a SASC e a Secretaria de Cidades. O que o senhor sabe a respeito disso? Olha, essa história de política vamos deixar pra depois da Semana Santa, pra mais tarde. Eu acho que essa novela já não interessa a maior população. A população quer saber dos problemas, dos debates. Vamos deixar a política pra depois, tem muita coisa séria pra ser tratada. O senhor aprovaria o nome do seu secretário da Proda Terra, Renato Berger, para a Secretaria de Cidades? Vamos deixar pra depois da Semana Santa, se as conversas não resolvem o problema do povo. Deputado Tererê, me responde. Essa bomba que o senhor disse que pode estourar aqui no Piauí, ela tem a ver com essas declarações? O PSDB, o grupo de Firmino Filho, está deixando pra depois de abril a saída do governador pra debater eleições? Você que tá falando. Eu quero a sua resposta. No meu conhecimento, existe um PSDB no Piauí. Se existem alas separadas, você que tá colocando, e eu não posso responder porque eu não conheço essas alas. Mas me permita aqui, eu não conheço essas alas. Me permita uma intervenção. Pergunte, pergunte. Não, não foi ele que tá colocando. Foi o senhor que deixou claro que existe. Vai ter uma bomba. Que existe. Quando o senhor disse que admira Firmino Filho e ao mesmo tempo o senhor se recusou até de pronunciar o nome de Silvio Mendes, o senhor deixa claro que tem dois grupos. O que é que tá posto hoje? Nós temos o deputado Marcelo Castro como candidato a governador, o ex-prefeito Terezina Silvio Mendes, candidato a vice, e o governador Wilson Martins, candidato a senador. É o que tá posto. O senhor fala que vai acontecer uma bomba política no estado do Piauí. Na sua visão, na sua avaliação, pelo que o senhor sabe. O prefeito Firmino Filho disse que só vai falar de política em abril. Que essa novela, palavra usada pelo prefeito Firmino Filho, ele ficou até um pouco chateado. Percebeu essa chateação? Só depois da semana santa. Só depois da semana santa. A pergunta é, o PSDB hoje está realmente fechado com essa chapa? Tá tudo certo? Esse prefeito vai ser o candidato a vice? Tá tudo certo? O prefeito Firmino Filho, que o senhor é muito ligado. Já fechou a questão em relação a isso? O PSDB terá o vice na composição desse quadro, hoje, entre PMDB e PSDB. Terá sim a vice. Terá sim. Mas será vice de Marcelo Castro? Essa pergunta eu não posso responder porque o PMDB é grande. Somente o PMDB poderá responder. Mas o PMDB é o candidato do PMDB e Marcelo Castro. Bom, se é ele, eu sei que o PSDB terá o vice. Agora, o PMDB tem que falar por eles. Eles têm que se reunirem. Até junho eles têm que ver. De novo? Nem diga uma coisa. Não, tá decidido. Não, tá decidido eu falando que o PSDB terá o vice. Nessa conjuntura do PMDB. Mas o senhor tá plantando a dúvida. O PMDB. Ô, meu, Marcos, eu pergunto a você. O Wilson era candidato a governador? Não era. Todas as manchetes diziam o que era. Vem o Antônio Neto, vem o Antônio Zé Medeiro, depois vem o JVC, até de última hora. Não foi? Ele é candidato a governador. Não, eu tô respondendo. Você elegeu isso. Eu tô respondendo. Ou você não quer entender a resposta. Eu tô respondendo. Existiu um fato no passado de que o candidato primeiro surgido era o Antônio Zé Medeiro. Depois mudaram para o Antônio Neto, não foi? E eu todo o tempo dizendo vai acontecer, cuidado, João Claudino, que o senhor vai pegar rasteira. Isso eu não disse. Disse ou não disse. Quem acompanhou pode ser testemunho. Agora, na minha visão, eu não tô falando e nem vou falar pelo PMDB. Vai ter outra rasteira? Na minha visão... Vai ter outra rasteira. Na minha visão... Na minha visão... Na minha visão, eu acho que vai acontecer uma bomba política no estado do Piauí. Vai. Peraí. Vai. Vai. Vamos com calma aqui. É o meu pensamento. Deputado, peraí. Aqui eu tô falando... Deputado, essa bomba... É no governo ou na oposição? Essa bomba. Pra gente entender isso aqui. É. Essa bomba pode acontecer. Peraí. Você for sua barra. Peraí. Essa bomba pode acontecer? Sim. Do lado do governo... É mesmo numa desistência... Numa desistência do Elton Dias candidato a governo. Se o Elton Dias, sentindo abandonado como está apenas com três partidos, e alguns já bambiando, e eu pergunto, e vier uma autorização lá de cima, da Dilma, junto com o Lula, e imprensar, o PMDB do Piauí, não pode acontecer uma mudança? Mas aí vai sair o perseguido, né? Mas não é. Aí não tem algum perseguido. Não é? Aí nesse momento... Aí nesse momento... Eu tô falando... Tô falando em questão de... Mas não é o que o senhor estava insinuando. Não, não é não. Não é nessa direção. O senhor estava insinuando... Eu tô mostrando... Na direção de que pode haver uma mudança do candidato do PMDB, o candidato colocado agora. Eu vou dizer mais uma vez aqui de frente pra vocês. Douglas, Feitosa, Pedro Alcântara e Marcos Mello. Eu disse que a política é dinâmica, não é? E que o Elton Dias hoje é um candidato que tá à frente das pesquisas. A vaidade dele pode até não deixar ele querer deixar de ser candidato. Mas a neutralidade, a neutralização dele, junto com o PMDB neutralizando, votando na Dilma no Piauí, vai ser uma pancada para o Estado. Porque ela terá dois palanques, dele e do outro, né? Pergunto a vocês. Olhe bem. Atente bem pra pergunta. Olhe. Olhe bem. Pergunta. Pedro. Douglas. Feitosa e Marcos Mello. Quem vai comandar o Estado do Piauí? Quem vai comandar o Estado do Piauí? Zé Filho. Zé Filho. É o Moraes Zé Filho. É, Zé Filho. Ele pode votar no Marcelo Castro e fazer a campanha no Marcelo Castro. Não pode? Pode. E se até junho o Marcelo Castro não estiver emplacado? Pergunto isso. Vão para o risco? E se tiver outro nome que poderá, vai ter pesquisas até junho. Olha o que eu tô dizendo. Vai ter pesquisas até junho. É, não tá depois dele. E vai que junho aconteça um fato, aconteça um momento de um outro candidato do PMDB estar melhor do que o Marcelo Castro. Pergunto isso. Poderá ou não poderá acontecer uma mudança? Deputado, eu tenho que fazer um intervalo agora. Vocês são analistas políticos, vocês. Eu tenho que fazer um intervalo agora. Não cabe. Eu vou fazer um intervalo agora e volto de agir com o deputado Tererê para o último bloco da bancada Piauí e Sabatina. Não sai daí. Não sai daí.